Gabriel, parabéns pelo primeiro gol para a City. Como foi? Parabéns pelo primeiro gol. Como você se sente? Muito feliz, não só pelo gol, mas pela atuação do time e a vitória. A gente tem que entrar em todos os jogos com o pensamento de vencer. Assim, podemos conquistar muitas coisas juntos. Então, o time está de parabéns pelo grande jogo que fez. Pouco tempo que eu estou aqui, vi que não é fácil. Então, o time está de parabéns. É isso. Tem que entrar para jogar para ganhar sempre. Eu estou muito feliz pelo gol, pela performance e especialmente pela ganha. Esse é o espírito que temos que ter, o espírito de ganha. E, se tivermos esse espírito, nós vamos conseguir alcançar nossos objetivos. Parabéns pelo time também, porque foi um jogo de Premier League. E todos estamos muito felizes. Como você diria que você, pessoalmente, está se sentindo no clube? Você parece muito confortável na Premier League. Como você está sentindo com a sua adaptação? Parece que você leva pouco tempo aqui, mas se sente muito confortável. Sim. Como eu disse, a recepção de todos do clube, que fazem parte do clube, desde o presidente até o roupeiro, o massagista, me trataram super bem. Então, os jogadores estão me ajudando muito, a comissão. Então, isso se torna fácil, a adaptação. Eu não vou mentir. Eu pensei que seria muito mais difícil se adaptar. Mas estou vendo que, graças aos companheiros, minha família, meus amigos, meus representantes, que estão aqui me ajudando, tudo está ocorrendo bem. Então, a recepção do clube foi ótima. Todo mundo está me tratando muito bem. Minha companheiros estão me ajudando muito. Então, o processo de adaptação está me ajudando muito. Eu realmente pensei que seria mais difícil. Mas, graças aos meus companheiros, minha família, meus amigos, eles estão nos ajudando. Então, eu acho que tudo está funcionando muito bem. Estou trabalhando com o Sané e o Sterling, como você gostou de construir uma parceria com eles? Você está curtindo essa conexão com o Sterling, com o Leroy e o Sané. Você e os três são jovens, mas você está curtindo essa conexão no final do jogo. Sim, sim. Como eu disse, eu vim para ajudar e estou sendo muito ajudado também. Então, isso faz com que a gente se entende. Dentro de campo, tanto o Leroy quanto o Sterling, todos os atacantes se entendem muito bem. Então, isso faz com que no jogo as coisas fluem naturalmente. Então, estou feliz, muito contente. Como eu disse, eu vim para ajudar. Sim, eu sempre disse que vim aqui para ajudar. Mas eu também tenho ajudado. Nós nos entendemos muito bem. Com o Sterling, com o Leroy, mas com os restos dos meus parceiros. Nós nos juntamos muito bem no jogo. Então, isso faz meu jogo mais fácil de jogar aqui. E minha adaptação também. Então, estou muito feliz com isso. No jogo, nós sabíamos que os equipamentos em torno de nós caíram pontos. Isso foi um incentivo extra para ganhar? Os times da classificação também perderam pontos nesta jornada. Isso era uma motivação afegida para vocês para ganhar hoje? Sim, sim, era uma das motivações. Mas não podemos só pensar nos adversários que estão acima da gente. A gente tem que pensar no nosso, fazer a nossa parte, que tudo vai dar certo. Então, hoje a gente entrou dentro de campo para ganhar. Assim como eu disse, o Márcio tem que sempre entrar para ganhar. Sim, foi uma motivação. Mas acho que não podemos pensar em nossos rivales. Precisamos pensar em nós e fazer o nosso trabalho bem. E acho que tudo vai ser bem. Então, precisamos ganhar. E então, vamos conseguir. E, claro, nós ainda estamos procurando o Chelsea. Então, temos que continuar com isso no sábado. Sim, sigam na perseguição do Chelsea, que é o líder da classificação. E domingo tem outra oportunidade contra o Swansea. Sim, sim. A gente, como eu disse agora, é pensar no nosso, fazer a nossa parte. Ainda mais se tratando e jogando em casa. Temos que vencer 100% em casa. Porque não é fácil também. Eu chegando pouco tempo já vi que não é fácil os jogos da Premier League. Então, a gente tem que pensar no nosso. E, lógico, dar uma secaidinha às vezes em quem está em cima é bom. Eu acho que precisamos pensar em fazer o nosso trabalho. E, claro, se jogamos em casa, sempre precisamos ganhar. Eu acho que não é fácil. E, claro, não é muito importante na Premier League, desde o que eu estou assistindo desde que estou aqui. Mas eu acho que se fizemos nosso trabalho, vai ficar bem. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel.